Pessoal, vocês vão estar aprendendo hoje a aplicar o Quartzumica da DecorColors. É um produto diferente do cimento queimado, diferente de todos os outros. Dá uma olhada a consistência dele aqui. Olha só o processo. Produto na desempenadeira, pode ser desempenadeira menor, não tem problema. Hoje eu vou ensinar vocês a aplicar com isso. Olha só. Produto na parede. Estica, ó. Dá uma olhada. Tira o excesso. Vocês vão entender. Pessoal, produto na desempenadeira, fixa ele e você vai raspar assim, ó. Deixando o produto, ó. Atenção, ó. Gostou? E aí você vem tampando, esticando, alisando. Os profissionais de pintura vão pegar de letra. Olha só. O copo do produto. E não se preocupa, não é essa cor que vai ficar. É só depois que seca que vocês veem o que eu estou preparando para vocês. É sofisticação pura. Dá uma olhada aqui, ó. Você estica assim, ó. Vou tirar para cá, ó. Tem que tomar cuidado para não acontecer isso aqui, ó. Está vendo que vocês buracam, né? Tira, ó. Tira, ó. Sempre não desempenna. Compacta, está vendo, ó. Para ficar bem, bem lisinho. Ó. Não pode grudar, senhora. É um produto que você consegue trabalhar com ele por um bom tempo. O tempo de secagem dele é de 24 horas. Tá? Beleza? Eu vou esticar a parede inteira, depois eu dou uma compactada. Mas aqui você volta, ó. O excesso. É muito bonito. Acompanha aí. Que eu já mostro o resultado para vocês. Que eu já mostro o resultado para vocês.